João, outra pergunta importante fazer pra você Eu não conhecia praticamente nada do mundo de competição de jet Fui até estimulado por você naquela de Caraguá, né? Meio que junto com... encontrar o Ivan e tal Falei, pô, aproveitar pra ir lá Cara, achei, fiquei surpreendido porque não conhecia, tá? Pelo amor de Deus, pessoa compete aí, não tô menosprezando o mundo aqui Eu realmente não conhecia, fico até chateado de que eu estou tão próximo do universo E a informação não chega pra gente É uma pena que os mundos são tão próximos As pessoas que gostam de um gostam do outro e não ficam sabendo que tem Mas enfim, fui aquele de Caraguá, fiquei surpreendido Conheci o Renan lá e passei a acompanhar mais do universo Que é o Renan, da usina do jet E a estrutura dele básica, né? Aqui nós temos bastante coisa, a estrutura dele é 10 vezes maior Agora... Você foi lá já agora pro Jet Ride Você foi também pra Rifanha, não foi? E aí? O sangue tá correndo de novo? Eu vi inclusive uns videozinhos, né? Dele fazendo umas graças Cara, é assim, essas duas vezes que eu fui, tá começando a doer aqui e aqui A minha carteira tá me provocando muita dor E tá difícil, viu? Assim ó, pra você, pra voltar ali onde eu tava Uns duzentinho Uns 150 mais 50 de preparação, é isso que eu gastaria pra voltar Tá Por amor ao negócio, eu voltaria o ano que vem Eu sou muito chato, eu sou muito determinado Se eu não tiver preparação psicológica e física pra ir Psicológica já tem todo o treino de anos Mais físico e estar apto a isso Não basta só, né? Você pagar, né? Essa última corrida, esse mundial que teve no Jet Ride Os pilotos ficavam uns 40, 50 Olha lá, olha lá, pessoal E aí, galera? A câmera aí Aê, olha lá Legal, valeu, valeu, valeu A gente pensa em montar uma equipe, né? Eu pensando se o cara voltar a competir, ele já tá na equipe pronta Não, então Eu não ia falar aqui Eu não sei se eu entro pra raia Ou se eu entro pra, tipo, coordenar uma equipe Não, a gente imagina uma equipe Jet Lounge Essa parte de bastidores também Ah, é que Não tem nada pra fazer lá, né? Tem, pô Eu coordeno alguma coisa lá Tem, pô, todo mundo Eu preciso de todo mundo lá Pra quem não sabe, o Paulo era piloto De rali O Paulo era piloto de rali Também não tem mais coragem de competir, não Tá louco É barato, né? O Rally dos Sertões acabou agora, umas semanas atrás Aliás, dá parabéns, pessoal da Live Sports Que a gente teve algum contato com eles Transmissão de outro mundo deles lá, né? Tipo, põe a gente Põe a usina do Jet Todo mundo chinelo Mas eu tava falando sobre voltar a competir Eu falei, nossa, mas agora se eu voltar Eu quero um carrinho fechado Com ar-condicionado E dane-se com a classificação Eu quero só pra curtir A Tiffany aqui no colo, né? Fazendo um cinto Fazendo carinho na tia Mas deixa eu só dar um recado assim Pro pessoal, que é muito importante Hoje o meu trabalho como Jet Lounge nos campeonatos É colocar os novatos dentro do campeonato Eu sempre enchi muito a paciência dos presidentes das filiações Porque quem sustenta o campeonato é o novato O veterano, ele virou chato Ele reclama da bandeira amarela Ele reclama de não sei o que E não sei o que E não sei o que Porque o veterano já conhece E tem as artimanhas pra ganhar Você competia Você sabe que tem artimanha pra isso Por isso que eu desisti E hoje a gente tem duas filiações fazendo campeonato A gente tem o Jet Ride Que percorre o mundo inteiro de endurance aqui Ele quer voltar o ano que vem pra cá A gente tem 15 gringos Foi esse ano que tá vindo, né? E voltou com tudo Então assim Os novatos agora É a sensação do momento Tem que colocar O trabalho que todas as mídias de Jet têm feito É pra educar Pra trazer mais isso E o que eu tô vendo muito A molecada antecipada É Emancipada na raia O filho do Deninho O filho do 16 Tem 12 anos O moleque arregaçando lá no meio da raia Arregaçando de piloto mesmo Os filhos do Chula Um já é maior Os outros dois Se eu não me engano São menores de idade Então assim Emancipados Então essa geração nova Tá vindo com tudo Eu acho que isso vale ressaltar Que esse é o nosso trabalho lá É o que eu tenho feito Eu falei Eu não tô aqui pra vocês pilotos Porque vocês já tão treinados Eu tô aqui por eles, ó Inclusive o Fabiano Jet Maníacos Já trouxe título Lá no Jet Ride Pô, meu O que o Fabiano fez Eu não sei se eu conseguiria fazer Mas ele tá acostumado Uma prova que tinha waypoints Passar com o GPS Todo mundo prendeu o GPS no guidão Não sei o que O outro com o GPS bonitão Lá o Fabiano Ligou e enfiou dentro do colete Ele pegava o problema E ele chegou em segundo lugar, tá? Ele foi o cara que fez Segundo o cara que fez certinho É o Jet Lounge Consult Aí, ó, o Júlio Tá lá, tá lá a câmera Olha lá, ó Ali Olha lá, ao vivo Isso aí, valeu, valeu Olha o Paulo Amato novo ali Então eu acho que assim É muito importante Tá? Só pra finalizar O trabalho é isso Se eu vou voltar Eu tenho vontade Mas eu preciso de um patrocínio Uns patrocínios que você tem aí Seria boa Meus são bons Mas eles estão meio comprometidos já Você acabou de assistir Mais um corte do Papo de Poupa Se você gostou E quer assistir esse vídeo inteiro Procura na relação de vídeos Que ele passou na sexta-feira passada Aproveitando Não esquece de curtir esse vídeo aqui Clicando no joinha E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve Clicando também no sininho Pra ativar as notificações de novos vídeos E se você ainda não for inscrito no canal